Salve rapaziadinha, diretamente do estacionamento da Online Bebidas e do Alberto Meilaico Vem cá, vamos mostrar rapaziada Vai começar mais um videozão no canal Se inscreve, ative as notificações Porque hoje tem MC Dodô, sabe uma música do MC Dodô? MC Dodô no palco Oh, se a palavra é certa e você tá ligado Em busca do sucesso, né? Em busca do sucesso aí, você tá ligado? Tá fazendo o que pra ser reconhecido no cenário mundial? Tô correndo atrás do meu sonho, mano Qual que é o sonho de quê? MC MC? Aham Já tem música pronta? Eu tenho música escrita, mas gravada ainda não Ainda não Tá, então peraí, é funk, né? É funk, é Então se fizer o beat aqui, vai sair uma prévia Lançar agora, lançar agora É o que? 150 BPM? 150, 130, 120, o beat que vocês quiserem Deixa eu começar então Fala qual é o seu nome, DJ o quê? DJ Tchucco DJ o quê? Tchucco DJ Tchucco? Ah, me ajuda aí É assim, ó Sou pretinho, cheiroso A cara do crime Olho é malvado, posturado E elas vão resistir Sabe que eu sou bandido Mesmo assim, ela existe E correu o famoso perigo Tá bom, né? No caso já tá bom Vai cantar o CD inteiro? Não, né? Tem todas as plataformas digital Spotify Spotify O que mais? Soundcloud YouTube E é isso aí Dizem Logo, logo Nós tá aí mandando melhor pra vocês, entendeu? É isso MC DM É o DM, lerda Quem quiser contratar o homem Quem quiser contratar Liga lá no contato 994-31-391 MC DM Esse é o seu WhatsApp pessoal? É o meu WhatsApp pessoal Rapaziada aí Todo mundo mandando nudes lá no WhatsApp dele Me abraçando, né? Uhum Isso quer dizer o quê? Muito amor Amor? Como assim? Amor de onde? Amor como assim? Amor Amor? Fala seu nome aí Ana Luísa Ana Luísa de onde? É, de... Tá tirando meleca do nariz não, né? Pelo amor de Deus, Ana Luísa Não pode ter isso no canal, não É Tá nervosa? Tô Calma Eu não quero Calma, vem cá Dá uma voltinha Agora fala Oi, gente Oi, gente Se inscreva no canal Se inscreva no canal Me segue no Instagram Me segue no Instagram Fala seu Instagram, vai Ana Luísa Vida Louca O que é isso aí, Ana Luísa? Explica Por que esse negócio de vida louca No seu Instagram É, porque eu sou meio doida, sabe? O que você fez Que você acha que você é vida louca? Você já bateu em alguém? Não Já apanhou de alguém? Não Então, já pegou o marido de alguém? Já Já Já, isso aí Vamos mandar um recado Para as mulheres que tem marido aí? Oi, pessoal Fala seu nome De onde você é E o que você veio fazer aqui hoje? Ah, eu sou de... Meu nome é Jorge Eu sou de Nova Cotaxe E eu venho aqui com a minha irmã Não sei o que eu venho fazer aqui não Ah, como assim? Você não sabe o que você veio fazer aqui? Ah, eu venho com a minha irmã Minha irmã me chamou e eu vim Não, peraí, peraí Você veio dançar até o chão? Não Minha irmã me chamou e eu vim Tá, mas você não vai dançar até o chão? Não Vai beber todas? Não Vai pegar alguém? Também não Ah, mas o que você veio fazer aqui então? Então você dá tchau e vai embora Tchau Ela que está hoje vestida para matar, né? Não Ah, veio atrás daquelas coisas É Né? E sua mãe imagina que ela sabe Sabe Ela sabe? Sabe Que você veio atrás daquelas coisas? Não, daquelas coisas não É isso? É isso aí, viagem Junto então, sua mãe está assistindo isso aí? Pois é, minha mãe, Deus abençoe que ela não está assistindo Melhor não, né? Melhor não Ela sabe o filho que ela tem Ela é da igreja, né, viagem? Ela é da igreja? Ela canta no coral, sério Eu mando um recado para o pastor lá da igreja Deus abençoe a igreja evangélica, tá ligado? Agora sim, vou falar com quem? Fala seu nome aí Não sei Não, o seu nome Qual é o meu nome? Ué, como assim qual é o meu nome? Ela está cheia de cachaça Se inscreva no canal Ative as notificações Não Ative as notificações E só Você quer alguém aí? Quer ela? Quer não, não se é best Está bem, né? Na última você... Oi Ela fica com a minha mãe de puta Ela tem medo da minha Então é isso Um beijo para vocês Tchau Tchau, gente Vem cá, vem cá, vem cá Você viu? Eu perguntei para ele assim Fala seu nome, de onde você é O que você vem fazer aqui? Meu nome é Diego Vulgo D.I.G. Daquem naipão, tá ligado? E eu venho aqui na intenção de cachaça As cocotas Cocota é o quê? As mulheres Mas você pode fazer isso? Lógico que eu posso Solteiro? Lógico Você tem muito amor para dar Ou você quer só hoje e acabou? Que amor, meu É a moça de mãe E aí? Não, vou arrumar um trenzinho para você hoje Qual a idade você quer? Qual a idade? Ah, 16 para cima, né? Que 16? 16? Mas 16 não, hein? Eu sou novinho também É de quanto anos você tem? Eu tenho 18 Mas não, então você está velho Dois meses, só dois aninhos só Você é bobo 16 pode? Pode Tá, é daquela ali, o que você acha daquela ali? Aí lá, é 16, a menina tem cara de 12 Aí, então, está vendo? É disso que eu estou falando Eu conheço pelo rosto, né? Você é bobo Dá bom Dá bom Namora não, namora não dá não E aí, você está querendo me encrencar, hein? Eu não, ué Mas não tem, mulher cadê? Mas não tem, as mulheres estão tudo para lá, ó Dá um gritão nas mulheres aí Ô, escocota, encosta! Vai ver essa aí, essa aí Essa daí eu conheço Chama, chama, chama Ô, Leila! Chama a Leila, vem Leila Vem lá Você está sendo cobiçada aqui no canal Amor A pergunta é Você está com alguém hoje aí? Não Não, né? Não, porque eu cheguei de Santa Luzia agora Mas está podendo pegar alguém? Posso Pegou ninguém ainda, né? Não Conhece esse rapaz? Desde pequeno, tipo escola Não, desde pequeno Mas não é parente, não, né? Não Nunca pegou, né? Não Pegaria Segura na mão da moça Vamos só ver o que que dá Faz de conta que ela seria o grande amor da sua vida Olhe nos olhos dela Fala o que está guardado no seu coração, vai É difícil, é difícil achar aqui Deixa eu ver se tem Você falou agora que estava apaixonado Você falou agora que estava apaixonado Eu falei que eu estava apaixonado? Que dia Segura na mão dela aí, vai Antes que você perde ela pra outra, vai Olhe nos olhos dela e abre o seu coração, vai Abre o meu coração Deixa eu ver aqui uma boquinha Menina, casa comigo, que você não passa fome De dia você come linguiça E à noite a linguiça te come Essa foi boa Essa é boa, né? Essa é boa Essa aí foi pra cá Vem cá, Leila, vem cá O que é que você achou dessa cantada? Esperava mais de você, Diego Mas foi boa, mas foi boa Segura na mão dela, vai Beija, beija, beija Beija, beija Celi, Celi Merece o Celi, vai Como é que é o negócio? Eu vou passar a cantada É o descamisado que vai passar a cantada Eu vou passar a cantada diferenciada Vem cá, é, né? Ela que você vai passar a cantada? É Segura na mão dela Do nada, do nada uma cantada diferenciada Vai Essa aqui é das boas Ninguém nunca mandou dela Pena de urubu, pena de galinha Se quiser ficar comigo, dá uma risadinha Nossa senhora Nossa, ficou ruim, né? Ficou ruim Não tem outra candidata, não? Não Pra mim não ficar sem graça? Ficou sem graça, né? Nossa, que isso Manda um beijo pra alguém aí Pra fechar, vai Ah, então eu vou mandar um beijo pra minha mãe, né? Que é a única que me acha bonita, hein? Fala com o mano aí Tem um recado importante aí, né? Tenho, sim Fala aí, já aproveita aí, hein? Abra o seu coração Essa moça aí do lado aí, quem é? Nossa, sei Ué, o que que tá acontecendo? Pode ser sua Eu fiz Ficou Ela foi embora Quando eu falei Pode ser sua Ela foi embora, né? Não Qual que é o recado Que você trouxe hoje aí? Você Ah, será, mano? Ficou 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 Até eu pecar uma menina aqui Essa é a ideia, né? É Quer mandar um beijo pra alguém aí? Não Ficou